Música Meus amigos, no ar, o Oficina da História. É realmente muito bom estar com vocês aqui de novo. E hoje é dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. É o dia que os americanos conseguiram a sua autonomia política e econômica ante o Império Britânico. Seria a primeira região a conquistar a sua independência do então velho mundo europeu. O programa de hoje, nós vamos falar sobre cultura. Pode parecer um tema um pouco complexo, porque tem muitas explicações para o termo e para os conceitos de cultura. Mas o que é cultura? De que maneira ela se expressa na nossa sociedade? Através da dança, do teatro, da música, das artes marciais? E qual vai ser a importância? Qual o significado dessas manifestações culturais para a construção de uma identidade, de um povo, de uma região ou de um país? Fiquem ligados! Meus amigos, O termo cultura é um termo que pode parecer muito complexo, justamente porque ele tem muitos conceitos e muitas explicações. Para isso, o nosso programa conta com a participação do meu grande amigo e professor de filosofia, Samuel de Oliveira. E eu tenho certeza que para o Samuel, para mim e para a maior parte de vocês, sempre que a gente fala de uma pessoa culta ou quando uma pessoa tem cultura, é uma pessoa que bebe bons vinhos, que assiste os melhores filmes, que frequenta bons bares, que escuta música clássica. Mas às vezes eu vou perceber que não é bem assim, que a cultura pode ter muitos conceitos, muitos significados e muitos símbolos. Samuel, fala para nós então o que seria cultura. Obrigado, Max, pelo convite. Bom, antes de mais nada, para esclarecer um pouco sobre cultura, nós temos que tentar entender a etimologia da palavra, que vem do verbete latino colere, que significa semear, cultivar. Dentro disso, nós temos uma camada de valores, hábitos e costumes que acabam delimitando e criando uma identidade de uma sociedade dentro de um espaço e tempo. Como, por exemplo, se nós pensarmos na filosofia antiga, filosofia medieval, moderna e contemporânea. Dentro disso, dessa linha histórica, nós vamos ter manifestações do homem com seus costumes e valores e hábitos, que também podem ser reproduzidos e repassados de geração para geração. Você pode ver que na história, é bem legal o que você comentar, Samuel, porque quando a gente divide aquela linha do tempo da história entre pré-história antiga, média, moderna e contemporânea, vai criar uma série de símbolos, uma série de elementos que caracterizam aquele período, como a sociedade escravista na Grécia Antiga, ou como uma sociedade ruralizada no mundo feudal, ou como uma sociedade ilustrada no mundo moderno, ou como uma sociedade revolucionária na Idade Contemporânea, certo? Certo. E isso vai acabar agregando o quê? As diferentes manifestações culturais dentro da sociedade em que nós nos referimos, seja contemporânea, média, antiga. Sendo assim, nós vamos conseguir perceber, dentro dessas identidades culturais, uma manifestação onde a gente consiga compreender um pouco o outro ser humano. Como, por exemplo, como posso dizer, que hoje nós, quem bebe nós, eu, tu, eles, quem bebe cachaçinha, por exemplo, é uma pessoa menos culta de quem beba um vinho como tu colocaste antes. Quem come uma massa ao pesto, é mais culto que uma pessoa que come um charque frito. Então isso acaba nos delimitando e criando, dentro dessa gama de não conceitualizar e não ter presente o conceito de cultura, gerando o quê? Muitos pré-conceitos. E a partir disso, gerando conflitos e desavenças. É, a própria palavra pré-conceito é um pré-conceito, né? Ele é baseado num senso comum, ele é baseado numa prática que ela não é refletida. A gente transfere, a gente passa adiante aquilo que nos é ensinado sem refletir. É a armadilha do senso comum, né? A armadilha do senso comum. A cultura, ela vai encontrar nas ciências sociais muitas explicações. A sociologia, por exemplo, ela vai tentar explicar a cultura como um meio de socialização, como um meio de explicar as identidades, como um meio de explicar uma... a forma como as pessoas convivem umas com as outras e como isso é passado adiante. O Samuel, tu pode concordar comigo, Samuel? Porque não existe nada de natural no ser humano. Não existe nada de natural na nossa essência. A gente age desde o primeiro dia que a gente botou os pés no planeta, transformando, porque a gente nunca se contentou com a nossa simples existência. Nietzsche já falou isso lá no passado, lá no século XIX. Diferente dos gatos que já nascem sabendo ser gatos, a gente agiu transformando. E essas manifestações, essas identidades é que vão passar adiante, muitas vezes através do senso comum. Muito importante essa questão, Max, sobre naturalização. A naturalização é algo que está presente no nosso cotidiano, que permeia os tempos, e nós não nos damos conta disso. Ou seja, como é que eu posso dizer hoje que é natural, por exemplo, ser barbudo? Sim. Ser barbudo. Como é que eu posso dizer que é natural usar saias? Como é que eu posso dizer que é natural não beber cachaçinha, por exemplo? Certo? Ou seja, a naturalização, ela se dá na natureza, e pela natureza. Isso quer dizer que nós somos afetados naturalmente, um exemplo é pela gravidade, e não pelas manifestações culturais, ou seja, de valores, costumes e hábitos, que permeiam e formam e constroem o ser humano, hoje que nós temos. Sendo assim, essa questão da naturalização, ela acaba ficando meio dúbia, por quê? Porque é fácil hoje, dentro do senso comum, voltando de novo, que aí tem essa diferença entre senso comum e senso crítico, senso crítico, e tu vai coletar, julgar, construir, argumentar, dentro do senso comum, tu pode apenas repetir, reproduzir, uma opinião, uma doxa, não refletido, não refletido. A partir disso, o que ocorre? Nós reproduzimos e achamos que é natural, por exemplo, só para elencar de novo, que nós temos hoje, que a mulher é mais frágil, mais sensível e mais fraca, e o homem é mais forte, é mais racional. E isso nós temos como naturalizado, ou seja, ela normatizou isso, dentro da nossa sociedade, em que nós vivemos. Só para clarear um pouco, isso não é natural, porque ambos os gêneros podem se desenvolver, tanto racionalmente, quanto emocionalmente. Isso é um pecado crasso, hoje, na nossa sociedade, que permeia, seja no bar, seja no restaurante, seja dentro da nossa própria casa, que isso aconteça. Principalmente, isso acontece, muitas vezes, dentro da academia, dentro das escolas, dentro dos colégios. Mas esses princípios, essas normas, elas também são conduzidas de acordo com a época que a gente vive, de acordo com o período que a gente vive. Eu gosto muito de um exemplo que é de Sócrates, Sócrates, que é condenado ao suicídio, inclusive, e morre aos braços do seu amado Alcebíades. E a gente pergunta, será que Sócrates era homossexual, era gay? Não, aquele conceito não existia naquela época, era uma prática comum no mundo grego, inclusive no mundo romano. Então, a gente tem que ter em conta que esses princípios e valores, eles são normatizados de acordo com a época. E isso vai acabar por transformando a tal natureza do homem. Muito bem, você citou um exemplo fantástico que é a morte antológica de Sócrates, quando vai lá beber a tal da cicuta, negando a possibilidade de não querer fugir, porque fugiu aos seus princípios. Sendo assim, como é que essa normatização, essa criação de normas, de leis que vão reger, ela vai estar calcada, sim, presente naquilo que está sendo desenvolvido naquela época, naquela região. Certo? Como, por exemplo, como nós podemos pensar em regiões da África, as mulheres que são mutiladas genitárias, onde hoje já isso foi abolido. Mas, para eles, isso é cultural, ou seja, faz parte de um costume, de um hábito e de um valor deles. Quando nós pensamos de um valor universal, porque o ser humano é aqui, é na China, é na Grécia, é nos Estados Unidos, é na África, é no mundo, é algo cosmopolita. Nós somos seres humanos, gêneros, espécies, em qualquer parte. Ou seja, em cada local, no seu desenvolvimento, teve a criação dessas normas, dessas leis, que vai fazer o condicionamento civilizatório daquela região. Dentro disso, voltamos de novo, vai estar calcado e embasado dentro dos seus valores, dos seus costumes e hábitos que acabam cada vez sendo repassados ou sendo quebrados dentro de um sistema. Por exemplo, hoje, trazendo a baila hoje, nós temos hoje a quebra de um paradigma onde o homem, vamos colocar, há 30 anos atrás, onde o homem era o forte, era o único provedor. O provedor. O provedor. onde a mulher construiu e buscou e conquistou muitos... Uma equiparação. Uma equiparação, dentro de uma normatização, de uma leis e regras criadas, onde o homem estava em um patamar e a mulher em outro. E hoje, com as lutas e a abertura do próprio homem de reconhecer, não, na verdade, nós somos iguais em condições, se nós tivermos um ponto de partida igual, a chegada vai depender de cada um. E essa é a normatização de hoje que não caberia 200 anos atrás. Que não caberia. Que ninguém concebeu 200 anos atrás. E a gente percebeu, então, como tu falou, de cidadãos do mundo, de que o ser humano ele é cosmopolita e a gente vai ver, então, as várias formas como essa cultura é refletida. Ela pode ser através da gastronomia, dos modos de fazer, das artes marciais, da pintura, da dança e do teatro, que vai ser um tema para o próximo bate-papo. Valeu! Hoje na história, em 4 de julho de 1776, acontece a independência dos Estados Unidos e é publicada a Declaração de Independência. Em 4 de julho de 1865, é publicado a obra de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Em 4 de julho de 1959, Maria Esther Bueno se torna a primeira brasileira a vencer um torneio de um imundo. em 4 de julho de 1897, a nave não tripulada Mark Pathfinder pousa em mar e mostra as primeiras imagens da superfície do planeta vermelho após uma viagem de 500 milhões de quilômetros. Hoje, é dia do operador de telemarketing no Brasil. Em 4 de julho de 1807, nascia Giuseppe Garibaldi, patriota italiano que lutou pela unificação do seu país e conhecido aqui no Rio Grande do Sul pela luta durante a Guerra dos Farrados. Também, em 4 de julho de 1900, nasce Lewis Armstrong, trompetista norte-americano. Em 4 de julho de 1826, morre Thomas Jefferson, o redator da Declaração de Independência dos Estados Unidos e o terceiro presidente do país. Ironicamente, Thomas Jefferson defendia uma igualdade perante a lei, mas no caso ele era escravocrata. Em 1831, morre James Monroe, o idealizador da chamada doutrina mongol, a América para os americanos. Em 4 de julho de 1934, falecia Marie Curie, cientista polonesa, famosa pelas suas pesquisas pioneiras no ramo da radioatividade e a primeira mulher a ser laureada com o Prêmio Noto. Falecia, em 4 de julho de 1948, Monteiro Lovato, escritor brasileiro, também imortalizado pela sua obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 4 de julho de 1992, falecia Astor Pia Sola, compositor argentino. E em 4 de julho de 1994, falecia Roberto Burle Marx, arquiteto e pintor brasileiro. Esse foi o Hoje na História. Dentre as várias formas de manifestações culturais, a cultura popular é aquela que é determinada por um determinado povo. E ela vai encontrar o seu exemplo, a sua ilustração, através da dança, através da música, através dos rituais e também através do teatro. O teatro, ele vai surgir lá nos primórdios da humanidade, quando vão se formar os primeiros núcleos urbanos. Ele tinha uma função pedagógica de perpetuar rituais, de perpetuar histórias de heróis, de símbolos e de mitos. Para conversar um pouquinho com a gente sobre o teatro como manifestação cultural, a sua importância e a sua significância, eu convido o meu amigo Roberto Ribeiro do Teatro do Encontro para bater esse papo com vocês. Olá, Max e pessoal da Oficina da História. Meu nome é Roberto Ribeiro e eu estou aqui no Teatro do Encontro. Agradeço a participação aqui no teu programa para falar sobre teatro. Particularmente o Teatro do Encontro e o Teatro Mecânico nas pessoas de mim, Roberto Ribeiro, Tina Andriguete e Guto Basso estamos para lá de contentes porque fomos apresentar o nosso espetáculo Tango na Dinamarca recentemente. Fizemos parte do Transit, oitavo Transit, que é um festival internacional de teatro que acontece na cidade de Rostebro, na Dinamarca, na sede do Odin Teatret, um grupo de teatro que tem mais de 50 anos. Na ocasião se comentou teatro é utopia. Teatro é a arte humana por excelência. Por quê? Porque é uma arte que para acontecer ela precisa reunir os artistas e o público num instante presente em um momento e um espaço que pode ser um palco italiano mas pode ser uma sala pode ser a rua ou como acontecia por exemplo lá no final da Idade Média dentro dos castelos. Agora para que serve o teatro? Há muitas funções. Tem gente que quer mudar o mundo com o teatro. O teatro é o espaço das ideias. O palco é o espaço de liberdade do artista. O palco é o espaço da contradição. Já disse Shakespeare ser ou não ser? Caxias do Sul é uma cidade de teatro. Nós temos muitos grupos de teatro. É importante prestigiar, comparecer no teatro. A gente aprende muito com as pessoas representando, se expondo, contando histórias. O teatro é a arte de contar histórias por excelência. Todos nós temos um potencial muito grande para sermos artistas. Quando somos pequenos gostamos de histórias, gostamos de nos transformar em personagens e o artista, o artista de teatro é aquele que mantém a sua criança dentro de si, a sua criança criativa, a sua criança que tem vontade de brincar, que tem vontade de se expressar. Eu diria que teatro é absolutamente necessário nos dias de hoje para a gente ter mais humanidade, para a gente encontrar um pouco melhor o ser humano. Vá ao teatro! Se por um acaso tu for para o Oriente Médio quando cruzar as pernas na casa do teu anfitrião nunca mostra a sola do sapato. Ela é considerada a parte mais baixa portanto a mais suja é um sinal de má educação. Lá no Oriente Médio é costume tu ver homens andando de mãos dadas uns com os outros isso é um sinal de amizade e de respeito. No Japão às vésperas da primavera é comum jogar grãos de feijão pela janela isso é um sinal de sorte para trazer sorte. E em alguns lugares do Tibete mostrar a língua é um ato de cumprimento. As práticas corporais são fenômenos que se mostram como a própria cultura corporal. nesse sentido as artes marciais elas vão muito melhor ilustrar essas práticas. Inicialmente as artes marciais tinham um objetivo de combate um objetivo de defesa e com o passar do tempo elas acabaram por ilustrar determinada região determinado povo e também um estilo e um modo de vida. Eu quero convidar o meu grande amigo Tadeu Drago campeão mundial de Taekwondo que está lá nos Estados Unidos defendendo o seu título que vai falar um pouquinho para nós sobre a cultura das artes marciais. Meu querido Tadeu vai lá. Oi tudo bem? Meu nome é Tadeu Drago eu sou faixa preta terceiro dan de Taekwondo e eu fui convidado hoje pelo meu grande amigo Maximiliano Dantas e pelo pessoal da oficina da história para falar sobre um pouco do Taekwondo como manifestação cultural e a sua influência na sociedade. O Taekwondo como nós conhecemos hoje o Taekwondo moderno ele foi criado em 1955 na Coreia do Sul pelo pelo General Choi o General ele ele juntou diversas variações de artes marciais da Coreia do Sul e fez uma fusão de todas criando o estilo que nós conhecemos hoje como Taekwondo o Taekwondo então a partir daí ele foi se espalhando pelo mundo foi se difundindo pelo mundo e foi criando ramificações em diversos países inclusive aqui no Brasil também foram sendo criadas novas federações de Taekwondo e isso foi fazendo com que ele fosse cada vez mais conhecido no mundo sendo hoje uma das artes marciais mais praticadas no mundo inteiro o Taekwondo como filosofia ele procura a filosofia principal do Taekwondo é criar seres humanos independentes então o que ele faz na sociedade hoje em dia o seu projeto principal na sociedade é justamente esse de criar os seres humanos independentes então quando a gente inicia o trabalho com aluno e quando torna um aluno faixa preta o objetivo é justamente esse criar novos líderes para que torne para que a gente ajude da nossa forma da parte educacional criando novos líderes de seres humanos independentes então o papel que o Taekwondo tem na sociedade é o papel da formação de futuros líderes e o papel da formação de seres humanos independentes como eu falei antes nós temos muitos nós temos muitos depoimentos de pais e de alunos adultos que praticam o Taekwondo ou que foram influenciados muito positivamente pela prática do Taekwondo nas suas vidas pessoais e profissionais não existe infelizmente hoje um estudo científico demonstrando a influência do Taekwondo na sociedade mas pela pela experiência que nós temos do dia a dia dos alunos e pela experiência que nós temos dos depoimentos dos pais nós conseguimos perceber sim que essa influência é muito positiva principalmente na parte educacional na parte moral dos alunos eles aprendem bastante essas questões de respeito de autocontrole e assim eles conseguem ter então um desempenho melhor nas suas vidas profissionais e pessoais o que fez o Taekwondo se tornar um esporte tão popular é que ele consegue atingir a maioria dos públicos tanto as crianças como os adultos então é um esporte muito completo é por isso que existem tantos praticantes no mundo por exemplo os pais procuram o Taekwondo para os seus filhos para desenvolver disciplina respeito e autocontrole que são os três pilares que sustentam a filosofia do Taekwondo e os adultos eles procuram o Taekwondo também por além de trabalhar também a parte filosófica também por desenvolver a questão do a questão física que é a questão da defesa pessoal a questão de ter um condicionamento físico bom e isso o Taekwondo ajuda a desenvolver tanto a parte física como a mental e isso é trabalhado em aula através da parte física então os alunos eles desenvolvem a parte mental através da parte física o aluno quando ele aprende a lutar ele aprende junto com a luta aprende o autocontrole controlar as suas ações e suas emoções através do quebramento ele vai realizar um quebramento para quebrar uma tábua ele aprende ali a autoconfiança de acreditar em si mesmo e assim a gente vai ensinando os alunos diversas diversas habilidades de liderança diversas lições de vida que nós falamos também através da parte física e um exemplo um exemplo concreto então dessa influência positiva é que o taekwondo é uma das artes marciais mais praticadas no mundo todo e mais bem reconhecida no mundo inteiro então isso faz com que o esporte tenha muita credibilidade porque existe um número tão grande praticantes e praticantes satisfeitos com os resultados que vem tendo obrigado como a gente pôde perceber a cultura tem várias formas de se manifestar como o teatro a dança e as artes marciais o termo cultura como a gente percebeu também ao longo do programa ele vai ter muitos significados e muitas significâncias mas eu de modo algum eu posso dizer que existe uma cultura melhor ou pior que a outra que existe uma cultura certa e que existe uma cultura errada certo até porque isso me lembra o que um termo que é conhecido e trabalhado tanto na academia quanto no colégio os bancos escolares que é o etnocentrismo o etnocentrismo vai partir do pressuposto que determinada região determinada cultura ou etnia ela tem o saber melhor ela tem os costumes os hábitos melhores ou tem a parte da ética do justo e do injusto que aí não é o tema central de hoje mas que vai trazer à tona essa questão de que se eu sou mais correto e tenho a verdade ele não como perceber isso nessas diferenciações culturais nós temos dentro dessa imensidão vasta que é o nosso planeta mas na verdade isso é isso até é ignorância é a própria estupidez inerente ao ser humano o fato de não estar disposto a aprender o fato de não estar disposto a aceitar o diferente que a gente acaba por criar esses preconceitos achando que a minha cultura a minha política o meu saber é melhor e me dá o direito de julgar os outros isso é é uma aberração na nossa existência mas isso acaba acontecendo por quê? porque nós trazemos isso já no nosso berço que é reproduzido de geração para geração essa ideia muitas vezes errônea se não totalmente errônea que é saber ou dizer que sim nós minha família ela é melhor do que a outra do que o meu vizinho do que outra outra cidade seja ela qual for sendo assim isso eu acabo reproduzindo e vou reproduzir depois para o meu filho ele para o meu neto e assim por diante se não quebrar esse paradigma esse modelo isso vai acabar cada vez crescendo mais e se tornar hoje que nós temos coloquialmente que é o bairrismo nós somos melhores que os outros eu e os outros não me importam sendo assim eu não consigo criar uma outra coisa que é a alteridade me colocar no lugar do próximo é verdade gente é um tema que não se esgota a gente poderia ficar falando o dia inteiro sobre isso Samuel muito obrigado foi muito legal estar aqui com a gente gente esse foi o Oficina da História acompanha o nosso programa nas redes sociais e até a próxima vez um abraço tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri